Do personagem asqueroso, quase sinônimo de mão a cor Que se dupla o Maqui e quase o James também Em uma obrigação eu aqui tô E das necessárias Você pode ganhar Porém acima de tudo Insignificantes Salve mano, James de mais uma vez com mais um react pra vocês Hoje trazendo aqui ó Glorioso propósito, Loki, Papiros da Batata O menino Tom, trazendo o Tom Do Papiros da Batata Trazendo música do Loki Parte 2, deixa o like, se inscreve no canal E ativa o Chirinho Vamos nessa, malandro E eu E eu Iron Master Eu fui puxado Através do tempo De volta na VT Ninguém aqui me reconhece Só lembro que de morrer Aquele que permanece Eu sou puxado Não outro mundo Entre o passado E o futuro Pra consertar eu preciso dos outros Passado e no futuro resolvo com o ouro poroso Ah, esse é o Sério Maneiro Eu vim dele muito legal ao mesmo tempo Legal No futuro Eu preciso ser podão Então procuro Estou sentindo uma apresada Eu não vou seguir Mobius não desiste Olha você aqui Mano Beijo É Sim É Oh Não tem problema, o problema é a PT Conserte o terra temporal Aquele que permanece preciso dele no local Seguindo os rastros, encontro uma variante afinal Venha conosco, não existe futuro Esse é o preço de tentar consertar tudo Vamos lá, você já conhecia É o adversário do Apollo Creed no Creed 3 Multiverso, caralho Vamos tudo pro caralho O que eu posso fazer O que eu posso fazer O tempo joga o feitiço Com os feitiços Da escuridão Está fora das minhas mãos Cada momento Para salvar o tempo Vamos ver de live aí, mano Em suas linhas Se lembram de nada Mais linhas apagadas Eu vejo sumido em minha volta Todos que eu amava Eu não vou ficar parado Sentado sem fazer nada Talvez voltar no tempo não seja a minha falha É uma habilidade a ser... Mano, papo reto Esse... Essa... Eu não sei... Tipo, eu não manjo muito de edição nesse nível, tá ligado? Mas colocar como parte da cena Aqui, ó Acho isso muito pico Isso é muito foda Eu tenho medo De ficar só Com o tempo Vejo como ser alguém melhor Eu nunca fui um herói Nice Mas farei por vocês Por todos nós Aprendi que a vida não é sobre ser mais forte Mas mais forte Eu já me encontrei agora Buscamos na morte De frente pra morte Ninguém sabe o que o mundo foi da Locke A verdadeira glória A propósito aumenta Eu te gerei as histórias A dirijade aumenta 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 As mentiras se tornaram um devané O tempo joga o feitiço Pós-feiteiro Carrega-lagem em minhas mãos Em minhas mãos Que viver Te acompanhar em seus momentos Segurando as minhas do tempo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sete minutos Do nada, né? Do neidem Mano, eu sou muito leigo Quando o assunto é Locke, tá ligado? Eu só vi o primeiro episódio da primeira temporada Só vi o piloto Só vi o piloto Mas ficou muito massa Ficou bem da hora Bem da horinha Tá ligado? Cara, é um episódio É um episódio, vê? É uma série Que eu não sei se explica muita coisa Do ponto de vista de multiverso Mas também parece que complica muitas coisas Porque insere o multiverso, né? Nas várias timelines E isso é muito doido, né? Mas eu gostei muito Achei legal O tom tem uma... O timbre que é só dele, né, mano? Aqui Então, tipo, é um timbre só dele A gente já sabe que é ele Muito bem mixado Muito bem editado Ficou muito maneiro, cara Eu gostei demais Tonzeira Parabéns Parabéns também pro Iron Master Que mixou, né? Top E se você gostou também Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho, cara Link na descrição Pra paródia do One Piece Lá, os... Figurantes mais merda de One Piece, tá? Muito obrigado, mano Vocês são foda Valeu, as vezes Tamo junto E eu Oi Oi Oi